Olá pessoal, bem-vindo aí ao meu canal, aqui é o Betão e Sky Asterix, estou trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends Pessoal, resolvi trazer um guia de campeão, o campeão da vez será o Drexler Brotwin, campeão que será aí possível nós termos por meio das batalhas na Tag Team Arena Ele vai estar ali disponível no bazar, então eu vou trazer o guia desse campeão para que vocês terem uma ideia Vocês que forem conseguir esse campeão, para fazer parte aí do arsenal de vocês, vocês terem uma ideia como vocês podem construir esse campeão Para ter um retorno favorável a vocês, até porque é um campeão interessante para vocês poderem utilizá-lo em termos de chefe de clã, certo? Em termos de arena, claro, guerra de facção, possivelmente vocês utilizarem aí nos calabouços de forma geral, principalmente no covil da aranha Lembrando, esse campeão é o Mr. Foguinho, é o Mr. Lavareda, é o cara que vai botar fogo na aranha ali Convenhamos, a aranha tem medo de fogo, gente, fala sério, a aranha tem muito medo de fogo Isso aí é um fato, a aranha tem medo de fogo, certinho? Então eu vou trazer aí o guia desse campeão para vocês, espero que vocês gostem Mas antes de tudo, antes de eu trazer o conteúdo, se você ainda não se inscreveu no meu canal Inscreva aí no meu canal rapidão, ativa as notificações aqui no Youtube E segue aí na descrição do meu vídeo o link do meu Twitch Para isso pessoal, esse guia eu vou utilizar o Spotlight do Chosen O Chosen que é um dos streamings oficiais da Plário, grande amigão, o Chosen Então procurem seguir o Chosen aí, é um excelente stream, ele tem vários guias de diversos campeões Então é muito legal vocês darem uma procurada ali nos vídeos do Chosen Ele tem ali e passa umas ideias muito bacanas referentes a determinados campeões Assim como a experiência dele utilizando certos campeões Então eu darei um feedback sobre a construção do Dragstar que ele preparou E a forma que vocês podem construir o Dragstar também para serem bem úteis para todos vocês Beleza? Então vamos aí trazer o conteúdo, vamos falar desse campeão aí Certo? Então vamos lá, vamos puxar esse campeão aqui agora Dragstar Blotwin é o campeão da facção da Prolly do Demônio, da Demo Spawn Faction Então é esse garotão aqui, Dragstar Blotwin Então é o campeão lendário de defesa, todo campeão lendário de defesa, gente, aprendem É muito bacana de ser construído, tá? Não é tão difícil de ser construído nesse jogo Há um pouco de dificuldade de vocês encontrarem um artefato ideal para esses campeões Principalmente para vocês conseguirem colocar a defesa desse campeão mais elevada E claro, tentar colocar os críticos fora a precisão, no caso desse campeão é preciso vocês colocarem precisão nele E em termos de chefe de clã, vocês acertarem a velocidade ideal para que esse campeão tenha um retorno favorável Ele possui estatísticas bem interessantes, pontos legais de defesa Ele não é um campeão tão rápido assim, mas ele também não é tão lento 97 pontos de velocidade Pontos base de taxa de dano crítico 50 pontos de resistência, que são pontos muito bacanas 10 pontos de precisão e pontos legais aí de vida também Para o campeão de nível 60, tá? Essas são estatísticas base Logo aqui no ataque 1 desse garotão Ele ataca o inimigo 3 vezes Campeões que atacam, principalmente no ataque 1, gente, várias vezes, acima de 2 vezes São muito bons ser utilizados no castelo do cavaleiro de fogo Certo? Muito bons aí nessa questão E aí o Draxar Blotwin, por ser da afinidade de força, é um campeão bacana pra isso Certo? Tem uma chance de 30% de colocar o malefício de queima-vida É uma chance muito baixa Por essa razão, é possível desse campeão ser rebalanceado em breve pela Plário As chances desse campeão no ataque 1 é muito baixa Tem muita reclamação do Draxa devido a isso Tá? Por terem chances baixas E vocês podem ver que não tem livros Que favorecem o aumento dessas chances aqui dele, tá? Isso não é muito bom, tá, gente? No caso, essa habilidade aqui, eu já pude até dar um feedback para o Daimon Que é um dos managers da Plário Que, principalmente o manager, principalmente referente aos streams oficiais Que é muito interessante Com que cada acerto desse campeão, ele consiga, né? Então, tipo, digamos ali que eles fazem uma pequena modificação Eu falo assim, ó Cada acerto tem a chance de 30% de colocar o malefício Aí tudo bem, entendeu? Aí funcionaria perfeitamente nesse campeão Mas não é o caso Colocar o queima-vida por dois surdos Cura esse campeão com 20% do dano causado Se o alvo estiver com um malefício de queima-vida Há um pré-requisito aqui Ou seja, para ele ter o benefício aqui da cura Ele precisa colocar queima-vida no alvo A questão do queima-vida, que é interessante nesse campeão é Se ele leva porrada, de acordo com a passiva dele Ele tem a chance de 55% de colocar o malefício de queima-vida Se ele leva porrada, certo? Então aqui, ó Quando ele é acertado por dois turnos Essas chances aumentam Referente à passiva dele Então essas chances aí vai para 75%, certo? 75% de chance dele colocar o malefício de queima-vida Por essa razão é importantíssimo vocês sim terem a precisão nesse campeão Pois as chances já no ataque 1 deles são baixas E vocês tem que entender que também Referente aos chefes tem resistência Então para vocês não perderem a chance dele colocar queima-vida É importante vocês colocarem aí uma precisão que gine em torno acima de 250 pontos de precisão, certo? Para ele poder ter um retorno mais favorável Referente a essas habilidades, principalmente queima-vida O ataque 3, ele é bacana Ele tem um EOE ataque Ataque diária, que ataca todos os inimigos Tem a chance de 40% de colocar o malefício de irritar por um turno O dano é baseado em defesa Essas chances aqui aumentam para 60% Referente aos livros Total de investimento de livros aqui São 5 6, 7, 8 9, 10, 11 livros lentários Para vocês investirem nesse campeão Lembrando que no ataque 2 dele Ele pode fazer isso a cada 4 turnos Investindo os livros dele, certo? O ataque diária dele é interessante Ele irrita, né? Então, campeões que irritam normalmente O conjunto gelo Se vocês construírem esse campeão Para ser útil na arena Colocar o artefato gelo nesse campeão Pode ser legal, certo? Em caso de construí-lo para a arena Assim como com relação aos calabouços Também E que é a atifacção Referente ao chefe de clã, gente Chefe de clã já é história diferente Tudo depende do time que vocês tiverem No caso de chefe de clã É importante vocês terem o artefato de suga-vida com precisão Tá? É uma observação que eu faço Pois chefe de clã Tudo depende do time que vocês tiverem Suporte, enfim Para recuperar a vida desse campeão Mas Suga-vida funciona muito bem nesse campeão Até porque é um campeão de defesa Geralmente campeão de defesa Lembrando Campeão de defesa Suga-vida Suga-vida É um artefato excelente para esses campeões De forma geral no jogo Tá? Mas no caso aqui do Draxor Bloodwing Porque ele irrita Todos os campeões que irritam, gente Isso vale não só para o Draxor Tem a Molly Tunker também Como exemplo A Molly Tunker Para quem não sabe quem é É a Nan Aqui dos anões A Molly Tunker Ela irrita também Ela é especialista a fazer isso A habilidade 2 dela Geralmente o pessoal constrói a Molly Tunker Com o artefato gelo Tá? Isso funciona também com o Dragstar Certo? Outra coisa O Dragstar Por ele colocar queima-vida A gente funciona Muito bem com o Tormio gelado Quem tiver Tormio gelado Tá? Vou puxar aqui o Tormio gelado Entre os anões Por que eu falo do Tormio gelado? Devido Devido As habilidades do Tormi Olha só Diminui o tempo de espera De uma habilidade aleatória De cada aliado Em um turno Para cada inimigo atacado Que estiver com o malefício de congelar E um te queima a vida Então o Tormi Ele 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 tem Ele tem uma performance Totalmente insana Né? A partir do momento Que ele consegue congelar E o alvo também Tem ali o malefício De queima a vida Tá? Então forma uma sinergia enorme Com o Tormi Esses campeões Que colocam Queima a vida Tá? Então isso aí É um outro fator Referente ao Dragstar E quem tem Tormio gelado Certo? Então pessoal Novamente O Dragstar É um campeão bacana Lembrando que ele Poderá Poderá ser rebalanceado Talvez em setembro Pela Plarium Né? Pequenas modificações Que podem colocar Esse campeão Mais Mais interessante Ele não é um S-Tier Tá? Ele não é um campeão Assim ó Fenomenal Já pude falar isso Quando Teve o comunicado Lançamento Aí que seria o Dragstar Blotwin Né? Então novamente Vou falar pra vocês Ele não é assim Um S-Tier Não é um campeão Campeão Totalmente louco Né? Mas Esse cara Esse cara Tem habilidades Interessantes E pode trazer Um resultado favorável Principalmente aí Em termos De covil da aranha Tá? Ele pode trazer Um resultado favorável Sim pra vocês Tudo depende da forma Que vocês vão construí-lo Tá? Pra poderem Pra esse campeão Poder atender vocês Mas ele tem sim Uma performance legal Beleza? Então lembrando pessoal Não esqueçam Que teremos Rebalanceamento Em setembro Tá? Então não descredencie Os campeões Que vocês adquirirem Nesse jogo Se ele não for bom Agora Possivelmente Poderá Ser bom Depois de um Rebalanceamento Isso pode acontecer Tá? Então coloque isso Na cabeça de vocês Abrem a cabeça Gente Expandem a cabeça Aí Certo? Beleza? Certinho? Então pessoal O que eu vou fazer agora? Vou puxar aqui o vídeo Do Chosen Grande Chosen Aqui está Olha aí gente O Chosen Logo aí atrás Né? Grande Chosen Olha só O Chosen ali Tá sendo claro Colocou ali A bandeira De Precisão Lembrando gente Bandeira de precisão Tem que ter Substatística de velocidade Aí no caso Do Chosen Ele colocou A bandeira de precisão Mas enfim Não tem estatística Substatística de Substatística de velocidade Então é totalmente essencial Então é totalmente essencial Substatística de velocidade De toda a bandeira Tá? Coloquem isso como Um requisito Essencial Primeira coisa que vocês Tem que pensar Numa bandeira É ter Substatística de velocidade Beleza? Certinho? Relação Com relação A O amuleto E o anel Bem O amuleto Vocês podem Colocar Sim Dano crítico Ele é ataque em área Se vocês quiserem Colocar esse campeão Para tanquear mais Vocês vão focar Ele Para que ele Tenha mais defesa Aí no caso Vocês vão colocar Um amuleto De defesa Certo? Deixe você Certifique que Possui Substatística de dano Crítico Precisão Principalmente Tá? Se tiver resistência Melhor ainda Aí será o amuleto Perfeito Mas procurem Certificar que Tenha ou Um amuleto De defesa Ou Um amuleto Um amuleto De Dano crítico Tá? Dano crítico É bacana Nesse campeão Que ele Ataque em área Com relação Ao anel Sim Um anel De defesa Com substatísticas Em porcentagem Porcentagem Pessoal Porcentagem Coloque isso Na cabeça De vocês Também Porcentagem Tá? Não Substatísticas Fixas Beleza? O anel Ideal São substatísticas Em porcentagem Isso vale também Qualquer Outros tipos De itens No jogo Tá? Porcentagem Essencial Com relação Agora A artefatos Novamente Pessoal Vocês podem Construir esse campeão Com um artefato Gelo Tá? Principalmente Em termos de arena Vai ter um retorno favorável Arena Calabouços Guerra de facção Porque ele irrita Tá? Ele irrita Então o gelo O artefato gelo Pode ser muito bem vindo Nesse campeão Primeira coisa Ah Pô Betão Tem aqui Artor do A É outro artefato De controle de área Beleza Vou usar Artor do A Nesse campeão Se for chefe de clã Suga a vida Gente Suga a vida Com precisão Tá? Chefe de clã É o que eu indico A vocês Tá? É o que eu indico A vocês Suga a vida Com precisão Pode ser muito Muito bacana Em termos de chefe de clã Em termos de arena Novamente Guerra de calabouços Né? Principalmente Devido aí A A Dificuldade Que temos Em guerra de calabouços Né? Na guerra de calabouços Na guerra de facção É bacana Vocês sim Terem ali O Artefato de controle No caso o gelo Né? Vocês podem utilizar Nesse campeão Se vocês quiserem Utilizar o artor do A Não tem problema Tá? Pode ser uma boa Também Mas eu sugiro sim O gelo Né? E o suga a vida Sim Pode ser muito bem vindo Também Em termos de covil da aranha Né? Pra ele poder tanquear Muito bem E ele não ter Certa surpresa Tudo depende também Dos outros campeões Que farão a sinergia Com vocês O covil da aranha Tá? Pra ele poder ter Um retorno favorável Mas Suga a vida Também é muito bem vindo Nesse campeão Certinho? Esses são os artefácios Que eu indico pra vocês Né? Aonde eu posso buscar Esses artefácios? Novamente Vamos aqui Vou aqui puxar pra vocês Vamos lá Betão vai aqui Passar pra vocês Agora Vamos aqui Focar nos calabouços Né gente? Aqui na batalha Vocês veem aqui Nos calabouços Suga a vida Aqui no dragão Temos aqui ó Suga a vida Precisão está logo aqui O gelo está logo aqui Conjunto gelo aí Certo? Lembrando gente Se vocês forem colocar Artefato gelo Artefato de Arthur do A Aonde eu busco Artefato de Arthur do A Logo aqui no No castelo do cavaleiro de fogo Ele está bem aqui Pessoal Esses artefatos De controle É interessante É interessante Vocês usarem Uma maestria Específica Certo? Qual maestria Específica? Novamente Vou puxar aqui Por meio das maestrias De um campeão Específico Pra vocês verem Vou puxar aqui No meio do Torme Tá? Essa maestria aqui ó Aumenta as chances De colocar o malefício Já todo ar Dormir Congelar Irritar Medo Medo real Inabilidades E artefatos Em 5% Presença tenebrosa Gente Artefatos de controle Caso vocês não utilizem Esse campeão Em termos de chefe de clã Em termos de chefe de clã Vocês vão colocar Matador de gigante Certo? Essa é a maestria Pra chefe de clã Certo? Vocês tem que finalizar aqui Matador de gigantes Tá? E não presença tenebrosa Presença tenebrosa Somente em caso De vocês construírem mais Esse campeão Pra poder atender vocês Em termos de arena Em termos de calabouços Em termos de guerra de facção Certo? É o que eu indico A vocês Tá? Se vocês quiserem Construir um campeão Mais agressivo É... Poder ter um ataque Mais efetivado Que ele tenha ataque diário Tudo bem Mas aí Gente Vocês vão focar Execução perfeita Ou Vocês vão focar Em esmagael Certo? Caso vocês Queiram Utilizar Esse campeão Pra Ter Um ataque Mais efetivado Mais melhorado Agora Novamente Chefe de clã Matador de gigante Sem exceção Certo? Matador de gigante É onde vocês Terão que Finalizar A maestria De vocês Então é bom Que eu tô puxando Aqui pra vocês Essas maestrias Que eu vou trazer agora A do Chosen Pra vocês terem uma noção Da maestria Como o Chosen construiu Tá? Então vamos lá Vou puxar aqui Pra vocês Antes de tudo Antes de puxar A maestria Vou mostrar aqui Como que o Chosen Construiu No total Olha só Gente Isso aqui É totalmente Essencial Isso é o que eu faço De indicação Olha só A quantidade De pontos De defesa 5 mil pontos De defesa Tá? Funciona muito bem Nesse campeão Os críticos Não estão tão elevados Assim com relação Ao do Chosen Se vocês tiverem sorte De ter os críticos Bacana Mas o Chosen Focou em ter mais defesa Ele construiu Um campeão mais tanque E olha só A precisão que ele possui Tá? Tá muito bem construído Esse campeão Do Chosen Certo? Ele também tem pontos Legais de vida Então ele construiu Um campeão Ele construiu Um campeão Pra poder tanquear bem Certo? Poder tanquear bem Poder colocar Queima-vida Essa é uma ideia Se vocês conseguirem Ter artefatos No caso Peitoral De defesa Bota de defesa Colocar a luva De dano crítico Vocês conseguem Ter um dano crítico Mais melhorado Referente Esse campeão Porém É importante Que as subestatísticas Tenham Os críticos Tenham precisão E tenham velocidade Pra vocês conseguirem Ter velocidade legal Pra conseguir uma velocidade Ideal Nesse campeão Nesse caso Vocês podem utilizar Também o artefato De velocidade No caso No caso o Chosen Utilizou Dessa forma Certo? O Chosen Utilizou Dessa forma É uma indicação Também O artefato De velocidade Aqui vocês podem ver Que o Chosen Tá utilizando Velocidade divina E velocidade Olha só Com isso consegue Ter velocidade Em retorno E aqui ele Construiu Com dois itens Porque tem Subestatísticas Interessantes Olha lá Tem defesa Tem a precisão Tem pontos de vida E tem pontos de ataque Pontos de ataque Já não é o caso Mas com relação A defesa Precisão E vida Tudo bem Então é uma bota Interessante Que no caso O Chosen colocou Então tem como Vocês construírem Até melhor do que isso Tudo depende Das substatísticas Dos itens Que vocês vão E tiver A melhor substatística Pra esse campeão Novamente Que possa encaixar Muito bem Pra esse campeão São substatísticas Com os críticos Certo? Com velocidade Com precisão Tá? Se vocês acharem Esses itens Esses itens Será perfeito Pra ex-campeão Tá? No caso Do Drexar Blot Win Perfeito Campeão de defesa Conseguir colocar A defesa Elevada Com os críticos Elevados Enfim Será muito Muito legal Assim como A velocidade Além da precisão Velocidade E os críticos Certo? Claro A defesa Vem em primeiro lugar Mas Esses itens Serão muito Muito bacanas Nesse campeão Certo? Então voltando Aqui a maestria Gente Vamos aqui Puxar a maestria Olha só A maestria A maestria Que no caso O Chozen Preparou Esse campeão É uma maestria Muito legal Também Para chefe De clã Tá? Olha só Ele focou em suporte Com precisão Serenidade arcana Usando ali O livro Tá? Usando ali O ciclo De magia E ganhando Benefício Ali Ó Com atirador De elite Né? Se não me engano Né? E A habilidade Para poder Estender Os O Turnos Das As chances Para poder Estender Os Turnos Referente Aos Malefícios Então Essa Essa maestria Do Chozen Está muito Legal Tá? Muito favorável Sim Vocês podem Construir sim Dessa forma Aqui Tá? Mas Vocês também Podem Podem Construí-los De outra Forma Certo? Qual seria a outra Forma para vocês Construir esse Campeão? Né? Eu vou passar para vocês Não será tão Diferente aqui No caso do Draxar Blot Twin Pode ser Uma Pode ser Uma Uma Maestria Favorável Então eu vou Focar aqui para vocês Agora Vamos lá Então vamos lá Gente Primeira coisa Que eu vou Puxar aqui Com vocês Caso vocês Utilizem O conjunto Gelo Certo? Conjunto Gelo É Que no caso Do gelo Ali é O malefício Né? É possível É possível De congelar Se for Atacado Então Se vocês Forem Construir Com conjunto Gelo E para vocês Utilizarem Termos Termos Mais específicos De arena De arena Para ele Tanquear Mais E ele Colocar Fogo Colocar Queima Vida Eu sugiro Vocês Colocarem Entre defesa E suporte Vocês Colocando Em defesa E suporte Vocês Podem Focar De uma Forma Que Vocês Podem Seguir Esse Caminho Conforme Está Aqui Como eu Montei No meu Torme Gelado Né? Com Relação A defesa Vocês Também Podem Focar Dessa Forma Aqui Tá Começando Aqui Em desafiador Vindo Aqui Em defesa Aprimorada Vindo Aqui Em resistência Poderosa Porque Isso Acontece Muito Muito Em termos De arena Vocês Vocês Podem Descer Aqui Em ressurgente Tá Só Que A partir Daqui Gente Em vez De vocês Colocarem Pontos Em teimosia Vocês Vão Colocar Em Atrasar A morte Tá Vocês Vão Colocar O benefício Aqui De colheita Do desespero Certo Porque Colheita Do desespero Tem a chance De 60% De colocar O malefício De absorver Por um Torno Quando Colocar Quando Coloca Malefício De atordoar Dormir Congelar Medo Medo Real Isso pode Acontecer Principalmente Se vocês Estiverem Utilizando O artefato Chilo Certo Nesse campeão Pode Acontecer Tá Gente Pode Ser Uma boa Vocês Colocarem 5 Colheita Desespero Aí No caso Vocês Devem Descer Em ciclo De vingança Ciclo De vingança E Vocês Podem Terminar Aqui Em presença Tenebrosa Tá Presença Tenebrosa Claro Retribuição Também É uma Forma Interessante De vocês Construir Esse campeão Tá Pra que ele Possa Ele possa Tanquear Bem Ele possa Resistir Bem Nas batalhas Né E Ter um desempenho Melhorado Na terceira Na terceira Linha Novamente Vocês Vão Descer Aqui Em Resurgente Não Precisa Vocês Colocarem Sabedoria De Batalha Tá Eu sugiro Em vez De vocês Colocarem Sabedoria De Batalha Vocês Colocarem Em Ataque De Enxame Junto Com Serenidade Arcana Tá Sugiro Vocês Colocarem Dois Pontos Aqui Com Relação A Essa Quarta Linha Aqui Vocês Vão Colocar Colheita De Desespero E Atrasar Na Morte Certo Vocês Vão Usar Duas Maestrias Aqui Eu sugiro Vocês Manterem Olho Maligno Certo Porque Vocês Vão Manter Olho Maligno Porque Diminui O Medidor De Turnos Do Alvo Quando Esse Campeão O Acerta Com A Habilidade Padrão Pela Primeira Vez Se Ele Ataca Três Vezes Isso Pode Ser Muito Bom Tá Olho Maligno Pode Ser Muito Bom Ser Na Última Lembrando Vocês Devem Colocar Em termos De Arena Ciclo De Vingança Retribuição Certo Colocando Dois Pontos Aqui Vocês Vão Focar Em Feiticeiro Mestre Pra Ter 30% De Chance De Estender Duração De Qualquer Malefício Feito Por Esse Campeão No caso Estender Aí O Malefício De De Queima Vida Tá Que No Qual É Esse Malefício Que Que A Última Linha Presença Tenebrosa Mas No Caso Vocês Precisam Utilizar O Artefato Gelo Certo Gente O Artefato Gelo Nesse Campeão Na Última Linha Aí Vocês Fala Assim Pra Mim Pô Mas Eu Quero Construir Então Entre Ataque E Suporte Não Tem Problema Ataque Suporte Gente Vocês Vão Focar Termos De Arena Principalmente Não Só Chefe De Clã Então Vocês Vão Colocar Pontos Aqui Precisão Pontual Foco Carregado Tá Isso É Base Aqui No Ataque Gente Vocês Vão Colocar Precisão Mortal Vão Colocar Ataque Afiado Vão Colocar Também Quebra Escudo Porque Vocês Vão Montar Não Só Pra Atender Termos Chefe De Clã Termos Aí Dos Batalhas Dos Calabouços De Forma Geral O Guedes De Facção Enfim Pra Arena Também Mas Com Ataque Suporte Então Na Arena Eu Sugiro Vocês Colocarem Quebra Escudo Totalmente Essencial Essa habilidade A partir Daqui Gente A partir Daqui Vocês Vão Manter Só Um Ponto Aqui Vocês Vão Manter Um Ponto Serenidade Arcana Beleza Vocês Vão Ter Dois Pontos Eu Sugiro Vocês Descerem Aqui Emboscada Cruel Aumento Dano Causado Em 8% E Caso Vocês Queiram Sobrevivência Desse Campeão Vocês Vão Colocar Aqui Em Bebedor De Vida Cura Com 5% Dano Causado Quando Atacar Com A Vida Em 50% Ao Menos Pode Ser Uma Boa Caso Não Vocês Vão Focar Em Mais Ataque Você Vão Colocar E Saída Saída Única Beleza Continuando Se vocês pararam Aqui Emboscada Cruel Termos De Arena Lembrando Construção Em Termos De Arena Né Não Só Em Termos De Arena Mas Também Chefe De Clã Certinho Vocês Tem Dois Pontos Para Colocar Aqui Dois Pontos Lembrando Esse Dano Aqui O Dano Causado Aumenta Em 12% Se O Alves Estiver Com Malefícios De Jato Doado Me Congelar Medo Medo Real O Ponto E Oportunista Gente Vocês Vão Colocar Dependendo De Quem Vocês Estiverem No Time De Vocês Se Vocês Tiverem O Torne Gelado Que Congela Será Bom Será Interessante Vocês Colocarem Oportunista Tá Caso Vocês Não Utilizem O Artefato Gelo Nesse Campeão Se Utilizar O Artefato Gelo Nesse Campeão É Bacana Vocês Colocarem Oportunista Também Tá Então Procurem Ver Quem Que Vocês Vão Estar Utilizando No Time De Vocês Em Termos De Arena Para Ter Uma Sinergia Não Só Termos De Arena Mas Também Termos De Calabouços Enfim Para Ter Uma Sinergia Legal Para Vocês Terem O Certinho Aí Vocês Vão Colocar Pontos Em Oportunista Certo É Um Ponto Legal A Ser Colocado Nesse Campeão Aí Vocês Continuando Aqui Vocês Podem Descer Em Implugir Vocês Podem Descer Aqui Em Metódico Certo Pode Sim Descer Em Metódico Tá Aí Vocês Vão Parar Aqui Vão Parar Aqui Aqui Desse Lado Vocês Descer Aqui Em Oportunista Vocês Podem Descer Aqui Alimentado Com Fúria E Chegar Aqui No Matador De Gigante Tá Pra Chefe De Clã E No Caso Para Poder Atender Arena Por Que Alimentado Com Fúria Porque Aumenta O Dano Causado Em 4% Para Cada Malefício Nesse Campeão E Se Acumula Até 12% Isso Pode Acontecer Em Termos De Arena Também Devido aos Malefícios Tá Se Tomar Ali Se Benefícios Contra Você Então Pode Ser Uma Boa Você Sim Colocar Alimentado Em Fúria Caso Não Caso Vocês Não Queiram Colocar A Ponto Que Colocar Ele Para Tanquear Mais Ele Ter Uma Certa Resistência Principalmente Em termos De Arena Você Pode Colocar Escudo De Sangue Escudo De Sangue Coloca O Benefício De Escudo Nesse Campeão Por No Torno Quando Esse Campeão Matar E Aqui Você Vai Aumentar Seu Dano Se Você Tiver Malefício É Mais Passivo Disso Acontecer Na Arena Em Maiores Chances Do Que Aqui Da Logo De Cara Você Matar O Inimigo Com Ele Certo Então Para Vocês Não Terem Gasto De Maestria Eu Sugiro Vocês Colocarem Alimentado Com Fúrias Para Poder Descer Aqui Matador De Gigante Caso Vocês Montem Para Chefe Para Termos De Arena Mais Específico Mais Agressivo Termo De Arena Sugiro Vocês Terminarem Aqui Em Esmagael Tá Esmagael Se Precisar De Mais Dano Crítico Vocês Vão Colocar Em Execução Perfeita Certo Na Última Linha Aqui Então Vocês Escolhem Um Dos Dois Lembrando Chefe De Clã Gente Matador De Gigante Coloquem Isso Como Meta Para Vocês Então Essas São As Certo Para Vocês Utilizarem Para Eles Campeão Ser Mais Último Ser Mais Agressivo Ter Um Retorno Mais Favorável Referente Ao Dano Dele Certinho Então Essa É A Maestria Que Eu Trago Referente Sobre Exatamente Aqui Sobre O Que Essa É Minha Sugestão Certo Gente Entre Defesa Suporte Entre Ataque Suporte Aí Vocês Podem Falar Assim Para Mim Pode Perguntar Pô Mas E Se Eu Construir Ataque E Defesa Tudo Bem Vocês Podem Sugerir Vocês Podem Construir Entre Ataque E Defesa Desde Que Vocês Consigam Ter A Precisão Certa Nesse Campeão A Precisão Certa Para Que Ele Possa Aplicar O Malefício De Queima Vida Então Você Sim Pode Colocar Defesa Nesse Campeão Em vez De Suporte Pode Ser Uma Boa Pode Ser Uma Boa E Tem Em Termos De Arena É Uma Outra Sugestão No Caso Não Vai Diferenciar Tanto Em Termos De Suporte Em Termos De Defesa A Maestria Como Eu Já Pude Sugerir Para Vocês Então Em Termos De Defesa Gente Procurem Focar Vocês Terem Esses Três Pontos Aqui Pelo Menos Um Ponto Aqui Em Desafiador Descendo Aqui Em Defesa Aprimorada Aí Vocês Procurarem Descer Descer Nesse Caminho Aqui Vindo Aqui Em Sede De Sangue Vocês Podem Chegar Nesse Caminho Aqui Porque Daí Vocês Vão Ter Só Um Ponto Né Vocês Descerem Aqui Atrasar Na Morte Né E Focar Aqui Em Chegar Em Ciclo De Vingança Claro Vocês Utilizam Somente Uma Defesa Mais Simples Mas Aí No Caso Em Ponto De Defesa É Preciso Vocês Terem Ciclo De Vingança Para Para Que Ele Possa Ter Um Retorno Ele Possa Responder Mais Rápido Né Referente As Habilidades Dele Né Pois Ciclo De Vingança Tem A chance De 50% De Aumentar O Medidor De De 15% Quando Aliado For Atacado Com Acerto Crítico Tá Então Isso Pode Acontecer Certo Acontece Demais Na Arena Então Ciclo De Vingança Totalmente Essencial Certinho Essa Essa é a sugestão Que eu dou Em termos De Defesa Para Esse Campeão Agora Se Vocês Focarem Mais Em Defesa Aí Vocês Tem Que Procurar Colocar Pontos Em Coleira Tendo Desespero Atrasar Na Morte Resistência Poderosa De Uma Forma Que Ele Resista Mais As Pancadas E Claro Se Focar Mais Em Defesa Em Vez De Ataque Chegar Aqui Em Presença Tenebrosa Mas Tudo Depende Em Termos De Defesa Tá Como Eu Sugerei Da Primeira Vez Entre Defesa E Suporte Para Esse Campeão Certinho Gente Então Eu Quero Que Vocês Entendam Isso Então Esse É o Vídeo Que Quis Trazer Para Vocês Um Guia Específico Utilizando O Guia Que Foi Montado Pelo Grande Chosen Certo Esse Vídeo Do Chosen Link Eu Deixarei Disponibilizado Aqui Na Descrição Do Meu Vídeo Certo Para Vocês Também Assistirem Vocês Terem Uma Opção Além Dessas Opções Que Estou Passando Para Vocês Espero Que Vocês Gostem Certo Pessoal Então Eu Vou Puxar Aqui Esse Vídeo Do Chozen Vamos Aqui Ver Deixa Eu Ver Se Usando Aqui Olha Só Essa Aqui Aranha 20 Tá Usando Ali O Dragster Tá Usando Cavaleiro Servo Tá Usando Aqui O Boticário Tá Usando Ali A Coração Gelado Olha lá Todo Mundo Atacando Dragster Olha lá Certo Olha Só Usando O Queima Vida Tá Aranha 20 Esse É O Time Que O Chozen Escolheu Aí Vem Dado Certo Cavaleiro Servo Dragster Blot Win Boticário Coração Gelado E O Moço Disforme Certo Então Tá Aí Gente Esse É O Vídeo Que Eu Tô Trazendo Pra Vocês Espero Que Vocês Gostem Se Gostou Do Meu Vídeo Lasca O Like Pra Mim Tá Vocês Vão Me Ajudar Muito Com Toda Contribuição Por Parte De Vocês E Beijo Vocês Na Próxima Life No Próximo Vídeo Fico Por Aqui E